A gente está aqui para coordenar o trabalho do período eleitoral. Estamos aqui na coordenação dos municípios do Batalhão de Pedreiras e de Lago da Pedra. São 16 municípios e estamos aqui com a determinação do nosso comandante-geral, com as diretrizes da Secretaria de Segurança Pública, para fazer o melhor, colocar o reforço onde for necessário, e já observando as variantes, população do município, histórico de ocorrências, período de campanha. Então, com todos esses dados, a gente faz o nosso planejamento para colocar a quantidade de policiais que forem necessárias para manter a ordem, para manter a segurança da população, para que a população possa fazer valer a sua vontade na hora de votar, tranquilo, sem incidentes, sem problemas. E isto sem esquecer as ocorrências normais que nós já temos, que a Polícia Militar vai continuar atendendo, claro, como já faz o ano todo, de maneira que a população se sinta segura. Seu recado para o cidadão de bem. Que vote tranquilo, que não se deixe levar pelo assodamento da campanha. O que geralmente não é bom na campanha é violência. A Polícia Militar está aqui para coibir violência, e além do policiamento que nós já temos de reforço, nós ainda temos equipes de choque em locais estratégicos, Pedreiras, Lago da Pedra, Bacabal, caso haja necessidade, que a gente aciona para vir para cá, fora o reforço que a gente já tem. E a gente espera que seja uma eleição tranquila, ordeira, e que a população possa fazer valer a sua vontade, bem tranquila. Você já se sente familiarizado aqui com a cidade de Pedreiras, né? Haja visto que não é a sua primeira vez aqui na cidade. Eu já conheço, eu já trabalhei aqui na região, uma região de um povo ordeiro, pacato, de pessoas honradas. Eu fico muito feliz e contente quando eu vejo aqui em Pedreiras, as ruas da cidade, todo mundo andando de capacete, as pessoas aqui em Pedreiras cumprem a legislação de trânsito, é uma cidade que tem poucas ocorrências, então isso para nós que fazemos segurança pública, da Polícia Militar, isso aí é um bom sinal, é bom que continue assim. A Polícia Militar vai trabalhar em parceria com o Ministério Público? Nós vamos trabalhar em parceria com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Polícia Civil, todos os órgãos de segurança que estiverem presentes aqui em Pedreiras. A gente sabe que nesse período eleitoral, às vezes até aumentam esses efetivos, como é o caso da Polícia Militar. Então o nosso principal objetivo é que a população se sinta segura, que a população fique à vontade para escolher o seu candidato à vontade, para que vote sem coação, sem violência. Enfim, nós estamos aqui para a segurança da população. É isso que a Polícia Militar busca, são as recomendações do Comando Geral da Polícia Militar, são as recomendações da Secretaria de Segurança Pública. E por último, para aquele indivíduo que ousa aprontar durante esse período, o que pode acontecer com ele? É nesse período, as prisões, as conduções, elas são restritas a casos mais graves. Então o que puder ser feito para conciliar, o que for conciliável, será feito. O que for sanável no local, será sanado. A gente está fazendo de tudo para que não haja necessidade de prisões. Mas se houver retirado aquelas restrições que a legislação faz para o período eleitoral, a Polícia Militar vai ter que agir.